Hoje é dia 4 de fevereiro de 2017, por de longas férias, estamos aí de volta. O livro, página 71, o que é? A partir desses efeitos físicos, simples, surgiram no passado dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos Espíritos com os encarnados. Vamos voltar a dois parágrafos da cima. As manifestações físicas, acharam? Mais simples são os ruídos, mas há muitos outros. Pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar. Lembra que eu falei com a menina sobre os barulhos? Surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos. Escrito direto em papel, parede e pedras. Sonhos e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera. Materialização de Espíritos e de objetos. Continua pra gente. Ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguados com cuidado. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. A partir desses efeitos físicos simples, surgiram no passado, dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos Espíritos com os encarnados. Tiptologia, ou linguagem das pancadas, e a sematologia, ou linguagem dos sinais. A triptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia basculante e tiptologia alfabética. A primeira consiste no movimento da mesa, que se levanta de um lado só e cai batendo com um dos pés. Baixa para isto que o médium põe a mão na sua borda. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao Espírito as perguntas que quiser, grifo no original. A tiptologia alfabética é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas, quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual, por serem lentas e fastidiosas. Foram substituídas pela psicografia e a prática mediúnica de efeito inteligente. Quantas demais manifestações de efeitos físicos temos? Pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, por ser esta, a transmissão do pensamento do Espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, espera um pouquinho. A pneumatografia, ela é a seguinte. Pega-se uma folha em branco, põe-se numa gaveta, e após a reunião, abre-se a gaveta, e está lá escrito. Ninguém escreveu. É uma precipitação na folha. Inclusive, em muitos casos, a folha é como se fosse um desenho. Você vê um montinho da substância que escreve como se fosse em relevo. Não é algo escrito com lápis, não. É uma substância em relevo. Sabe esses cartões que a gente dá? Não tem aquela coisa? Às vezes é assim, em relevo. É um efeito físico, e é um fenômeno muito raro. Muito raro. Pneumatofonia ou voz direta. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto quanto ao nosso lado, como no ar. Então, Kardec, tudo isso se é tirado do livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Kardec, vocês vejam, ele fala do fenômeno, mas Kardec não conhece ainda bem o ectoplasma. Nós mostramos na apostila, uma primeira foto, em que havia uma médium saindo uma trombeta. Não foi? Foi. Uma trombeta. Nessa trombeta, saem sons. Muitas vezes, a trombeta, ela é invisível. Ela é feita em ectoplasma, mas em ectoplasma, invisível. E saem sons a si mesmos. Então, você está aqui, você não está vendo a trombeta, mas você escuta. Meus irmãos, tem o espírito falando. De agora em diante, não quero mais onde eu sou dando estudo. Coloca esse irmão para fora. E todo mundo escuta o espírito falando. Materialização de espíritos e transporte de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec, em 1869, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. Isso. Algumas coisas aí. O cientista britânico, William Crookes, sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das materializações do espírito Kate King ou Anne Morgan, em reencarnação anterior, ocorridos pela mediunidade de Florence Cooke. Veja a propósito do livro Fatos Espíritas, de William Crookes Feb. Estes temas serão objeto de estudo mais aprofundado no programa 2 do curso. Então, o transporte, ele é interessante, como eu comentei aqui no outro estudo. Há um caso em que os espíritos pegaram um objeto que estava no Titanic, afundado, e puseram na reunião. Há casos em que você, objetos da sua casa são colocados na reunião. tudo isso são transporte ou aporte. Eu tenho, eu acho que no YouTube, se procurarem, eu tenho gravado que eu gravei na época um bom videocassete e passei a tempo do meu videocassete e não o meu videocassete para DVD, então eu tenho gravado um Globo Repórter em que o jornalista Domingos Meirelles nunca mais ouvi falar dele, não sei nem por onde anda, lembram dele? É, eu lembro. Cabelo Grisalho, né? Na Record? É ruim porque lá ele talvez não possa fazer os estudos que ele fazia. eu sou bem maci. Eu sou bem maci. Na Globo ele tinha mais liberdade para falar sobre mediunidade, essas coisas. E ele fez uma investigação, ele foi numa investigação no interior de Goiás, uma mulher lá no interior de Goiás, não sei se vocês viram isso, em que ela tinha uma bacia e a bacia girava e ela botava a mão. E aquilo... Estou falando de memória, tá? Pode não ser... Era uma cuia de barro, ou qualquer outra substância, não importa. ela botava a mão e aquilo ficava girando. E dali começava a surgir vários objetos usados em magia, em trabalho, em feitiço. Então a pessoa via a cueca dele, a calcinha, o brinquedo de infância, calça que ele tinha, que sumiu, que ele nunca mais tinha visto. Aí ele perguntava, você reconhece? Não, é minha, é meu, é meu isso aqui. Ela materializava esses objetos. Ela desmaterializava no espaço e materializava. Aí vinha vela, tudo de espaço parecido. E você via. Aí, ele levou o padre que é vendo, o padre que é vendo, ele pode ver e ele vai negar. Ele negava. Não, o fundo é falso. Não, mas é de barro, olha aqui. É de barro, o domingo mesmo. É de barro, como é que o fundo é falso? Não, o fundo é falso, tem truque aí. né? Porque às vezes, na verdade, são o maior das pessoas. Mas veja bem, quando você vê algo assim, você fica meio surpreso. Você fica, pô, será que não tem o fundo falso? Ah, espírito, acho que sim, mas então... E a pessoa sabe que a roupa é dela. É. Então, o que é aquilo? É um fenômeno de transporte. Tá? Então, aqui, nós estamos falando sobre o mesmo assunto, efeitos físicos. Como ele falou antes aqui, essas modalidades, tipologia, basculante, tipologia, alfabética, isso daqui, ninguém mais faz. Na doutrina espírita, isso não é uma prática, não é proibido, mas é lento, demorado, e isso meio que caiu em desuso. Tá? Alguma questão? Não. 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 Não.